É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É o, é o DJ do SF nessa porra É o terrível caralho É, 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 é Quase, quase, tá, fico Ela me chamou pra fumar um, falou que tava com uma maconhada boa Era desculpa pra dar o cu, que porra de fumar Dou dois tragos já que senta na rola Dou dois tragos já que senta na rola Eu tô botando, empurrando o pau nas maconheiras Chamo pra fumar um e ela quer dar a mucita Chamo pra fumar um e ela quer dar a mucita Liga alguém da SF e começa a sapanizar Liga o TRK e começa a sapanizar Vai, 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 vai tomar na mucita Vai, 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 vai tomar na mucita É o, é, é o DJ do SF nessa porra É o terrível caralho Vai, 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 vai Ela me chamou pra fumar um, falou que tava com uma maconhada boa Era desculpa pra dar o cu, que porra de fumar um Deu dois tragos já que senta na rola 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 Eu tô botando, empurrando o pau nas maconhadas Eu tô botando, empurrando o pau nas maconhadas Chama o papo mau e ela quer dar a lucida Chama o papo mau e ela quer dar a lucida Liga alguém da GF e começa a sapanizar Digo TRK, começa a sabanizar Vai tomar na lucida Vai tomar na lucida